Música Música São Paulo Amém. 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 Valeu. Amém. Valeu, valeu. Obrigado. Parabéns, hein? Valeu, obrigado Fala com o seu aniversário, eu sou o padre Vocês dois, vocês que estão aí na próxima semana passada Ah, é? Feria, feria Feria Alô, alô, perdo Fala com o seu aniversário Fala com o seu aniversário Fala com o seu aniversário Fala com o seu aniversário